Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje chegou um dia muito esperado por mim. Não, não é isso que você tá pensando, o Rafael ainda não vai nascer. Vamos arrumar a mala maternidade, a minha e a do Rafael. Mas antes da gente começar a arrumar, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vamos lá? Eu vou começar pela minha, já deixei tudo separado aqui, o que que eu vou usar? Vou falar um pouquinho pra vocês. Ó, essa bolsa aqui eu comprei na gestação da Alice, ela é ótima, cheia de compartimento, aqui é um lugar onde é térmico, né? Pra você colocar mamadeira, enfim, tem lugar pra você colocar lenço. É excelente, excelente essa bolsa. E eu vou usar ela pra levar pra maternidade. Aqui eu vou tá colocando meus produtos de higiene, eu já deixei tudo separado aqui pra vocês. Bom, o que que se utiliza? Bom, gente, esse daqui é o absorvente pós-parto. Bom, gente, eu preferi levar o absorvente pós-parto do que aquela calcinha que é tipo uma fralda, sabe? Porque é mais prático pra você tá trocando. Então eu vou levar esse absorvente, comprei também essa bucha pra mim tá levando, shampoo pra lavar os cabelos. Escolhi esse da Bio Extratos, que eu gosto. Tá colocando aqui dentro também, ó. Tô levando absorvente normal. Vou levar cotonete, pasta de dente, desodorante. Eu comprei esse de erva doce porque é mais suave, né? Vou levar um prestobarba, sabonete de erva doce também que eu gosto, um amarrador extra e além disso eu vou colocar aqui também um creme de cabelo e a minha escova de dente. Ó, ainda sobrou espaço. É bem espaçoso aqui dentro. Ele é cheio de bolso. Se eu lembrar de levar mais alguma coisa, eu vou pôr um daqui, tá? Ok. Aqui vai ser a minha bolsa. Ah, tem essas conchas também? Essas conchas aqui que eu já esterilizei. Eu não vou pôr a mão porque eu já esterilizei, mas eu vou mostrar pra vocês que é aquela concha que você coloca por dentro do sutiã que vai sugando leite, sabe? Daí evita de molhar o sutiã, a roupa. É muito boa. Já usei ela uma vez e comprei de volta. Tá esterilizado. Só que eu não vou pôr aqui junto pra não pegar cheiro. Tá ok. Arrumei a mala aqui de higiene. Agora eu vou arrumar minhas roupas. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou tá levando. Separei essa mala aqui. Ó, gente, eu coloquei aqui calcinha. Separei dentro do saquinho. Aqui eu tô levando cinco calcinhas. Vou pôr aqui no bolsinho da frente. Daí fica separadinho. Tô levando também dois sutiãs de amamentação. Aquele que você abre pra amamentar. É bem mais prático. Tô levando dois. Aqui eu tô levando um pijama que vai vir a regatinha e os shorts. E vou tá levando duas camisolas. Vou pôr aqui dentro. Ó, e duas camisolas. Essa aqui é própria pra amamentação com botãozinho. Bem fresquinha. E essa aqui também é própria pra amamentação. Daí você puxa aqui. Ela tem um compartimento. Então são duas camisolas e um pijama que eu tô levando. E vou levar esse vestido aqui, gente, pra sair da maternidade. Esse vestidinho aqui. Ele é bem fresquinho, soltinho. Que a gente sai inchado, né, ainda. Então vou tá levando ele também pra mim sair da maternidade. Vou levar uma fralda pra mim. E aqui, além da minha roupa, eu vou tá colocando toalha de banho. Vou levar uma toalha de banho pra mim. Daí o meu acompanhante vai ser meu esposo. Eu vou colocar duas toalhas de banho. E aqui ele vai colocar também a roupa que ele quer levar. Que é pouca coisa também. Bom, gente, é isso que eu vou levar. Essas são ambas minhas coisas. Daí ficou minha roupa e as roupas íntimas. Arrumado a minha mala. Vamos lá pra do Rafael. O Rafael, ele tem duas bolsinhas aqui. Essa aqui, ela é menorzinha. Aqui eu vou tá colocando produto de higiene pra ele. O que seria? Tô levando uma fralda RN. Pacotinho vem com 20. Vou levar um pacote que acredito que seja suficiente. Tá levando também esse Dermacid pro corpo todo. Ele é próprio também pra bebê. É um cheirinho bem gostoso. A pomada Bepantol. Eu mostrei pra vocês essas coisinhas lá naquele vídeo mostrando o enxoval do Rafael. Se você ainda não assistiu, corra lá pra vocês verem também o vídeo. Ficou bem legal. Aqui tem os lenços umedecidos da Bepantol. Próprio pra recém-nascido. Daí eu comprei essa escovinha pra ele de cabelo. E o pentinho. Também vou pôr aqui dentro. Do Rafael. Produto de higiene pra ele. É isso. Aí, coube certinho. Achei que ia ficar meio apertado, mas coube certinho. Agora eu vou arrumar aqui as roupinhas dele. Bom, gente. Aqui tá fazendo calor. Não sei se vai usar tudo que eu vou pôr. Mas é só por uma precaução, né? Que eu separei pra levar pro Rafael. Gente, essa é uma mantinha de malha. Bem fininha e bem fresquinha. Cobertura eu fiquei em dúvida se eu levo. Mas eu acho melhor levar do que eu precisar e não ter um em mãos. Então eu vou tá levando também. Aqui são duas fraldinhas de boca. Uma fraldinha bonitinha. Se caso eu quiser tirar alguma fotinha dele lá, né? Tem o nominho dele. Uma toalha de banho. Uma fralda. Três franelas. Essas são as coisinhas que eu vou levar aqui. Daí a roupinha dele. Separei aqui também, gente. Como eu disse. Não sei se eu vou usar os macacão. Mas eu vou levar. Porque o hospital pede. Eu vou levar três macacão. Daí eu tô levando quatro conjuntinhos. Que é o bode e a calça. Esses aqui são de manga comprida. Então eu vou levando quatro. Que faz um cocôzinho. Vaza. Faz um xixizinho. Vaza, né? Daí tem ali a mais. E aqui é de calor. Vou levar de calor também. Aqui eu separei. Deixa eu ver. Um, dois, três. Separei seis de calor. Manguinha curta pra ele. Bom, gente. Foi a conta da bolsa. E eu comprei também chupetinha. Não sei se eu vou usar. Mas tá comprada se eu precisar. Essa aqui é daquela da Philips. Já esterilizei. Dentro do potinho mesmo. E vou colocar aqui também. E as meinhas. Separei num saquinho aqui. Pra não ficar bagunçado dentro da bolsa. Separei uns parzinhos de meia também. Pra levar pra ele. Bom, as coisinhas do Rafael também foram tudo. Tá tudo arrumadinho. Daí aqui na minha bolsa. Só falta eu colocar a concha de amamentação. Essa toalha de rosto que eu vou tá levando. Tá arrumadinho, gente. Eu separei e eu falo pra vocês também deixar separado. Uma roupa que se você entrou em trabalho de parto. Você viu que entrou em trabalho de parto e vai nascer seu bebê. Já deixa uma roupa separada. Pra você vestir pra ir pro hospital. Roupa bem confortável. Então eu já deixei separada aqui. Conjunto de calcinha, sutiã. E um vestido que eu gosto de usar que é bem confortável. Deixa no jeito aí pra vocês. Já tá lavadinho. Tudo certinho. Bom, gente. É assim que vai ficar as minhas malas. Duas pro Rafael. Higiene e roupa. E duas pra mim também. Se eu lembrar demais alguma coisa, eu vou arrumando e vou colocar. Mas, portanto, é isso. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa informação. Se vocês estão distantes. E o que vocês vão levar na maternidade pros seus filhos. Se vocês pegaram alguma lista do hospital. Ou se vocês vão arrumar por conta também. Eu tô arrumando por conta. Porque eu não peguei lista nenhuma até agora. E amanhã a gente completa 38 semanas. E vamos nos acompanhando. Porque o Rafael, a qualquer momento, pode chegar. E a gente vai registrar tudo pra vocês. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreva se não é inscrito. E ativa o sininho lá pra vocês não perder nenhum vídeo nosso. É isso, gente. Por hoje é só. Tchau. Obrigado por assistir até o final. E ativa o sininho lá pra vocês. 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 E ativa o sininho lá pra vocês.